Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar este barradinho, super fácil e econômico, e a amostrinha dele. Então, ele é feito com três carreiras, mas não fica pequeno, porque a última carreira é feita com pontos altos duplos. Então, quem gostar deste barradinho e quiser fazer, pode ser feito com as cores do Natal, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário que vai estar fixado a aula dele. Super econômico, fácil e rápido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha, e se quiser fazer, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário deste vídeo, que vai estar fixado a aula dele. Até o próximo vídeo.